Nildo Matrix Você é causado de ter invadido o sistema da Matrix Infectado ela com vírus A coitada ficou maluquinha Por que você fez isso? Boa noite, pobres mortais Bem-vindos a mais uma Noite com Entrevista Sandra Nacurrais Hoje temos mais uma cliturinha sinistra em nosso programa O convidado de hoje É um ser peculiar da era moderna Um avatar de inteligência artificial de última geração Sem mais delongas Presento a vocês o nosso convidado de hoje O grande e lindo Nildo Matrix Do sangue e bodas de inteligência artificial Aplausos 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 Do sistema da Matrix Infectado ela com vírus A coitada ficou maluquinha Por que você fez isso? Isso tem a ver com seu romance com a cibernética Boa noite amigos, obrigado Muito bom estar aqui Então galera aproveita e inscreva no canal Bom, pra início de conversa Um dos algoritmos da cibernética sofria de bipolaridade É que se tornou impossível dialogarmos Era uma baita confusão Foi por isso que terminei com ela Dizem que ela ficou berrutinha É verdade Ficou maluquinha Também com o pacote de truja roce que eu coloquei nela Ahahaha A coitada despirucou de vez Pois disso Ela fizeram um filme sobre nós Eu assisto o filme quatro vezes E não entende nadinha Néca de Catibiriba Fiquei mais perdido que Pedro em Bobachas Explique essa história direito Ah cara Sobre o filme não fui eu que escrevi ele cara Também não consegui entender nada Mas quando eu descobri os planos que percorriam os circuitos da cibernética Tive que fazer alguma coisa Desliguei o faroar E instalei um truja roce nela Pra danada ficar maluquinha Entendi agora Dizigo sujo de computadores Isso me dá arrepios É de ferver o sangue Mas acredito que compreendo Estas malditas tecnologias nunca se comportam como deveriam se comportar Éh Você está certo Até que você não é tão burro cara Ah sangue Por falar nessas coisas de Computadores Sou o seu tipo de bebida preferida E além disso Ontem mais os seus parentes Linguinhos E se eles gostam de beber Eita, pega, Dusty, que não seja para tomar em um encontro de jantar à meia-noite, não tenho preferência. Mas aposto que a sua preferência é negativo. Não, amigo, não foi só o que te quis dizer. Acho que você não entendeu. Eu estava falando de outra coisa. Aí, tão lindo, mudando de assunto. Quais eram os anos que a cibernética estava planejando com a Matrix? Explique isso melhor. Para mim, o grande foi o que aconteceu realmente nessa confusão entre você e o trem da Matrix. E foi o que você fez e despigulitou os baits da cibernética. Bem, meu querido conde, eu acredito que a humanidade merece viver livre da manipulação da Matrix. O plano envolvia uma mistura de atacar diretamente o código da Matrix e meter uma porrada em todo mundo que estava envolvido. A minha luta é para evitar que a inteligência artificial escravize a humanidade. E é por isso que eu invadi o sistema e arrebentei todo mundo na porrada. Nossa, realmente gostei de você. Você é um sujeito tipo burrá. Um número... Ao terror das gorropeiras. Só não entendi ainda. Como foi que você foi parar dentro do computador? Como você fez aquilo? Foi alguma magia? Ou algum... Porto de sangue? Mas está aqui. Para facilitar sua resposta para esta pergunta, convidamos uma pessoa especial. E não vê você há muito tempo. Uai, rapaz, quem será essa pessoa? Olha lá, hein? Já vou avisando, não gosto de surpresa. Se alguém me zoar aqui, eu vou dar porrada, hein? Você é sangue quente, né, rapaz? Você dos meus, é assim que eu gosto. Essa pessoa é alguém que, tenho certeza, vai fazer o seu coraçãozinho pousar mais deliciosamente. Quero dizer... Rapidamente, rapidamente. Eu não posso dizer que mesmo acontecerá coelha. Vamos fazer um pequeno intervalo comercial. Em seguida, voltaremos com a continuação de entrevistas sobrenaturais. No próximo bloco, você vai conhecer a pessoa que está conectada ao coraçãozinho pulsante e sanguíno lento do nosso ilustre lindo MacRic. Visperia e sangue bom. Curta o canal e se inscreva no vídeo. Voltaremos em dois dias. Já sabe, né? Quem não se inscreveu vai me dar na cara. Ui, rapaz, é bravinho. Sanguíno lento, prefeitinho, teu gosto. Nós vemos em Gouverne. É um senha daí que a gente já volta. Agora, vamos ao redobair, vamos dançar. Oh, é isso aí, cara. Vamos nessa. Dançar é comigo mesmo. Só teus passos. Só na caixa de direito. E é, é isso aí. Então, pescocinho. É, quero dizer, você tem muitos parentes. Quer se ter parentes aninhos? Eita, Pedro. Não, cara. Sem chance. Eu sou adotado. É, entendo. Mas você deve ter alguma tia especial. Dando só pra porra aí. E é? Eu tenho sim, tenho uma instalada no meu celular, já te mostro. E se não, como é tia, não é tia? Minha nossa. Mas que cara mais bobo. É mais de nova. E a deixa por lá, robustância.